Fala, galera! Fica conectada comigo porque em 45 segundos eu vou mostrar pra você o que Cássio fez pela segurança de João Pessoa. Fica ligado! Cássio cuidou da segurança. Abriu concurso para a Polícia Civil, que passou de 1.221 para 2.136 policiais. Aumentou o efetivo da PM em 39%, de 7.300 para 10.539 policiais. Foi no governo de Cássio que se construiu o complexo penitenciário PB1 e PB2, com capacidade para 800 presos. Você sabia que Cássio deixou pronto o plano de expandir o efetivo para 14 mil homens até 2010? Infelizmente, hoje a PM tem menos de 9.200 policiais. Cássio já garantiu que os inativos e pensionistas da PM terão a mesma remuneração dos da ativa. É, moçada. Cássio cuidou de João Pessoa e vai cuidar muito mais. Então, vem pra cá. Vem pra cá, Cássio.